Boa tarde pessoal, hoje mais uma vez vou falar da dupla Pet Shop Boys. Imagino que quem assiste esse canal conhece Pet Shop Boys há muito tempo. Se você não conhece Pet Shop Boys, surgiram minhas anos 80 com o single West End Girls. New Tenet, o cantor, Chris Lowe, o tecladista e compositor. Outro dia mesmo gravei um vídeo sobre outro CD deles. Esse aqui é o primeiro álbum ao vivo e é duplo da banda, Concrete chama. E ele é pra mim assim, ele é meio morno. E eu vou explicar porque enquanto eu estou mostrando aqui o encarte. As faixas estão bem distribuídas, tem os primeiros grandes sucessos. O Pet Shop Boys sempre ficou entre os primeiros lugares no Reino Unido. E teve um sucesso mundial bom também. Uma banda mainstream. Mas uma banda que tem qualidade, tanto na letra, na produção, nos shows, na postura deles. É um pessoal até razoavelmente politizado. Já participou de campanha política. E deixa eu ver se consigo... Vai ler duplo. Mas também outro CD é a mesma coisa, tem diferença nem na cor. E eu assim, achei meio morno. É bonito, o repertório deles é legal, as músicas são boas. Como eu falei, eles tem um equilíbrio aqui entre sucessos dos dois, três primeiros dias, que fizeram o maior sucesso, e coisa recente. Esses shows já estavam no nono álbum. Eu só não vi deles, o último. Todos os outros, eu ouvi, eu tenho, em vinil, alguma coisa. Mas principalmente em CD. Bom, vocês não vão conseguir ver o set list, as faixas. Mas tem um fundamental. Embora eu fiquei com essa percepção na época, e ouvi novamente os dois CDs para gravar esse vídeo, essa percepção minha ficou mais nítida. Que eles fizeram um álbum duplo e shows, né? Porque isso aqui é uma turnê voltada para um público bem específico, bem fã da banda. A escolha das faixas, a temática em geral. Me pareceu algo voltado assim, não, nós já somos uma banda aí que já está 20 anos na estrada, né? Nós já passamos aí dos 40 anos de idade. Então vamos fazer mesmo voltado para o nosso público fiel. Eu gostei bastante de que a faixa do Pet Shop Boys, que eu mais gosto, é Dreaming of the Queen. Nunca tenha, não por causa da temática, nunca tive grandes simpatias pela Lady Di, mas é pela melodia mesmo. Eu achei que foi a faixa mais bonita que eles fizeram do álbum de 91, que você vai ver o nome aqui na legenda. É Easy? Não, realmente eu não sei. É o álbum de 91. É a faixa que eu mais gosto, não é certamente a preferida do grande público. Eu tenho a impressão que é a faixa que o povo mais gosta, pelo que eu ouço. Inclusive porque o Pet Shop Boys tem aqueles fãs da banda, tem aqueles que acompanham mais ou menos a banda, e aqueles que conhecem só as faixas de extremo sucesso. Eu tenho a impressão que eles assim, é a faixa mais universal deles. E pra mim a música mais chata do Pet Shop Boys. Quando eu assisti os shows DVDs, shows do Pet Shop Boys, o mesmo ouvindo CD, começou a tocar e disse assim, eu já pulo. Acho ela bobinha demais. Pouco importa se a letra é importante, falando sobre repressão em internato, repressão na educação dos jovens e tal. É chata. A música me chata, a melodia chata, me parece bobinha. O Western Girls eu gostei bastante na época e continuo gostando hoje. Acho a introdução ótima, a batida, a temática, acho interessante, videoclipe. Bom, e tem muitas outras coisas para o Pet Shop Boys que vale a pena ouvir. Esse aqui eu comprei em loja de magazine. Paguei na época em torno de 30 reais. E é de 2006, 16 anos atrás, com a inflação. Então, a gente vê que CD hoje, você encontrar CD ainda na faixa de 30, 40 reais, significa que o preço efetivo do CD caiu. 30 reais na época era quase 20 dólares, em 2006. E hoje um CD de 30, 40 reais seria 7, 8 dólares no preço de promoção. Bom, vale a pena ter CD? Depende. Se você gosta do Pet Shop Boys, né? E gosta mais ou menos, não é um grande fã. Eu não sou um grande fã. Eu gosto bem, mas eu não gosto tanto, dentro dessa linha, eu não gosto tanto quanto o Depeche Mode. Já falei em outros vídeos, né? Depeche Mode eu gosto bastante. Se você encontrar aí usado, tipo, 15, 20 reais, acho que vale a pena ouvir. Mas, é... Só uma curiosidade, o produtor aqui, o Travolhorn, famoso produtor aí, que foi DS, né? Depois se tornou um grande produtor do SES, produtor do fã do Ghost Hollywood, de um monte de gente, né? E o show aqui, acompanhado pela orquestra da BBC. Bom, esses detalhes aí não vem muito ao caso. Então, eu acho que é um CD razoável. E ele é interessante pra quem já é fã da banda, ou um fã bem específico da banda. Se você gosta de Tecnopop, gosta de Tecnopop dos anos 80, e quer conhecer Pet Shop Boys, vai atrás dos primeiros álbuns. Eu acho que os 3, 4 primeiros, dá pra você ter uma ideia boa do que a banda fez, né? Ou se você gosta, em particular, de shows, dá uma procurada na turnê de 91 Performance. Pra mim, ali, foi o auge Pet Shop Boys, como apresentação, como espetáculo, acontecimento. Então, performance de 91 seria a melhor dica que eu daria sobre Pet Shop Boys. Ok, gente. Então, eu continuo com os vídeos toda quarta e sábado, às 4 da tarde. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva, me ajude a chegar nos mil inscritos. E ajude-me dando um like pra manter esse canal vivo. Um abraço e obrigado a todo mundo.